A primórdia do casamento é que o homem deixa seu pai e a sua mãe, e uma sua mulher. E aí a Bíblia diz que essa união, essa fusão de duas pessoas, deixam de ser duas pessoas e tornam-se uma só carne. A Bíblia diz que essa união, essa fusão de duas pessoas, deixam de ser uma mulher. A Bíblia diz que essa união, essa fusão de duas pessoas, deixam de ser uma mulher. A Bíblia diz que essa união, essa fusão de duas pessoas, deixam de ser uma mulher. Pois quem ama cuida, quem ama preserva, quem ama quer sempre o bem. A Bíblia diz que essa união, essa fusão de duas pessoas, deixam de ser uma mulher. A Bíblia diz que essa união, essa fusão de duas pessoas, deixam de ser uma mulher. na esperança de viver ao seu lado, por toda a minha vida. Para isso, empenho a minha honra. A Bíblia diz que essa união, essa fusão de duas pessoas, deixam de ser uma mulher. A Bíblia diz que essa união, essa fusão de duas pessoas, deixam de ser uma mulher. A Bíblia diz que essa união, essa fusão de duas pessoas, deixam de ser uma mulher. A Bíblia diz que essa união, essa fusão de duas pessoas, deixam de ser uma mulher. A Bíblia diz que essa união, essa fusão de duas pessoas, deixam de ser uma mulher. Legenda Adriana Zanotto